Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e também com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração pela vida eterna. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Pai querido, muito obrigado, pois o Senhor nos enviou o Teu Filho Ligênito para morrer em nosso lugar. Estávamos condenados à morte, pois o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Então, o Senhor enviou o Teu único Cordeiro para tirar o pecado do mundo. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Como uma ponte, Jesus nos ligou novamente a Ti, Papai. E agora, temos o Teu dom gratuito, que é a vida eterna através de Cristo. Pai, ajuda-nos a estarmos continuamente ligados ao Senhor. É o que eu Te peço e agradeço, em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e por sua família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir. Amém?